Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo, né? E queria mostrar para vocês, pessoal, um serviço que a prefeitura fez aqui no Parque do Cocó E eu achei muito interessante, eu queria mostrar para vocês, né? E eu fiquei assim um pouco espantado porque eu fiz um vídeo aqui da outra vez E estava muito cheio de mato, né? Tinha um pessoal pescando aqui e era muito estreito o rio E eles fizeram um assoreamento, né? Abriram o rio E olha aí, pessoal, como é que ficou Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem Olha aí, galerinha, como é que está Como está legal aqui, olha Eles abriram o rio todinho Olha aí A quantidade de água passando Eu acredito que se vier muita chuva agora, como está chovendo esses dias Não vai ficar tão ruim, né? Porque está bastante aberto o rio E eu acho que a água vai correr com certeza melhor, né? E ali é como era antes Não sei se vocês conseguem ver Acredito que eles vão abrir até o rio, até o mar Não sei Mas Para quem achou interessante aí, deixa o like aí, galerinha Beleza? Eu gostei bastante, achei bastante legal E trouxe aí para vocês verem como o rio do cocó está ficando Está bonito, né? Olha aí, gente Ali o sol Dia bastante nublado aqui em Fortaleza Com bastante chuva, né? Você vê que os peixes ficam borbulhando em cima da água E é isso, pessoal Até mais Lembrando que eu não estou fazendo vídeo Pessoal, lembrando que eu não estou fazendo mais tantos vídeos Gravando muitos vídeos Por conta que A pandemia, né, pessoal? Que está aí Está muito forte a pandemia aqui no nosso Na nossa cidade, né? Em Fortaleza E Eu estou dando um tempo, né? Assim, para estar saindo Para fazer vídeo, né? Estou me expondo um pouco Somente saindo para trabalho, né, pessoal? E Espero que você entenda Vou procurar fazer mais vídeos em casa Com culinária As coisas que Eu já venho fazendo Mas Se Deus quiser Daqui para os próximos meses vai melhorar mais Essa pandemia vai diminuir Né? Os casos vai Vai diminuir E eu vou estar gravando mais vídeos para vocês Beleza, pessoal? Tchau Até o próximo vídeo E se Deus quiser Tchau, gente